Fórum Limited Edition, diretamente de Nova York, aos fundos aqui do Empire State Building. Tem a praça, um parque chamado Madison, e na frente desse parque tem uma loja chamada Cosmic Comics. Ela fica no segundo andar aqui, e elas que eu vou levar para vocês para conhecer hoje. Aqui em Nova York todos os prédios, ou a maioria deles, são bem antigos. Alguns deles sem elevador, sem nada. Esse aqui é um prédio antigo, como vocês podem perceber. Creepy! E no segundo andar, fica a loja Cosmic Comics. Fica na rua 23, número 10. É aqui que eu vou entrar, para que vocês conheçam essa loja. É uma loja de quadrinhos, e que tem, aqui, algumas estantes de colecionáveis. Algumas coisas da Disney. Algumas estátuas da Boeing. Da Gentle Giant, da DC Direct. Aqui, tem um expositor enorme. Tem um busto aqui do surfista pateado. Legal. Algumas estátuas. Estátuas e bustos da Boeing, é o que prevalecem em todo esse nosso tour, pelas lojas de colecionáveis de Nova York. Vou levar vocês, olha o que chegou hoje, que eles ainda não expuseram. Eu perguntei se eu podia ver, mas eles não deixaram eu abrir. Algumas figuras, e aqui tem mais uma parte de colecionáveis, em cima, figuras de ação, e aqui embaixo, mais expositores. Vou falar de novo, esse Hulk Booster, esse Iron Man Hulk Booster é muito legal. Olha esse diorama do quarteto. Nunca tinha visto ele. São várias peças, são várias estátuas, que se formam, se juntam, para formar esse diorama. Tem mais aqui algumas estátuas da Boeing também. Mais algumas coisas da Boeing. Aqui, figurinos. Aeroclix. E aqui também mais figurinos da Marcia. Pois é. Essa foi a Cosmic Comics. Quadrinhos e colecionáveis. Aqui, diretamente de Nova York. Fórum da L.E. Se despedindo. Tchau.